Música Da Adele Da Adele e de todas as outras até agora Tá chegando aí o Rodrigo Cabeça Bateu não Tá batendo no adversário Agora sim ele bate, finalização Vitória Diogo Silva Girou, ele está por cima agora E aí bateu Olha a repetição Mas aí chegou o braço, nem esperou muito Diogo Silva, já bateu Serginho Vieira, tentar trabalhar Finalização, finalzinho do primeiro round Vai apertando o pescoço do Serginho Vieira Pode bater a qualquer momento No finalzinho desse round Lembrando que ainda temos tempo porque a luta foi interrompida Pelos golpes baixos Tá numa boa posição ali Estrangulamento mão com mão Bateu Serginho Vieira, sensacional Finalização de Rodrigo Colocou pro chão A galera gostou A cabeça colocou pro chão E alguém já gritou ali Olha o triângulo, olha o triângulo Que foi o que tentou fazer agora Buscou O braço do adversário Mas não conseguiu Eu acho que a pedalada de pé ali Poderia de fato, hein Marcelo Russo Ele reclamou, mas reclamou de forma infundada Não tinha o que reclamar De forma inteligente Inteligentemente se defender É como fala a regra Vencedor Rodrigo Cabeça Awww 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 Awww